E qual é a durabilidade desse produto, doutor Edilson? Depende muito de cada paciente. Por exemplo, se você pega um atleta, né, que faz muita academia, rapidamente o ácido adorônico é absorvido. Se você pega uma pessoa que não pega sol, que passa protetor, que não fuma, né, que tem atividade, alimentação saudável, ele vai durar mais tempo. Isso tudo depende também do ácido adorônico que ele já tem no nosso organismo, né? Porque ele se comporta exatamente igual, porque ele é biocompatível. Então nós estamos repondo o ácido adorônico apenas que já está na nossa face, né, que já está na nossa pele. Então ele vai durar exatamente igual àquilo que já está no nosso organismo. Doutor Edilson, adorei todas as dicas e esclarecimentos, né, gente? Doutor, muito obrigada mais uma vez e bem-vindo sempre ao Arrasou. Obrigado a você, Luciana. Um grande abraço a todos. Obrigado a todos.